Meditações Diárias A Palavra de Deus nos orienta conforme a carta de Pedro, capítulo 4, versículos 11. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá. Conta-nos uma pequena história em que um senhor cuidava de uma planta com carinho. Um jovem então quis saber que planta era aquela. O senhor sabiamente respondeu, é uma jabuticabeira. E o jovem continuou o diálogo perguntando quanto tempo aquela jabuticabeira levava para dar frutos. E o senhor lhe respondeu calmamente, é em torno de uns quinze anos. E o senhor espera viver todo esse tempo? Pergunta o jovem. Não, não espero que viva mais tanto tempo assim. Pois já estou no fim da minha jornada, respondeu o senhor. Mas então, disse o jovem, que vantagem o senhor leva com isso? Nenhuma, ele disse, exceto a vantagem de saber que ninguém colheria jabuticabas se todos pensássemos como você. Essa história, ela nos retrata muito bem a realidade, a mentalidade que hoje está reinando entre nós. Levar sempre a vantagem em tudo, receber algo em troca do que fazemos. Não podemos fazer algo em favor das pessoas só por ajudar, pelo simples fato de praticar o amor ao próximo. E esta mentalidade, muitas vezes, também quer ser levada para dentro da igreja, a comunidade cristã. A comunidade é a união das famílias, é o espaço onde nós podemos viver diferente do que o mundo. É espaço a partir da fé, onde as pessoas são enviadas a testemunhar ao mundo que é possível ser e viver diferente. Sem ter de levar vantagem em tudo sempre. Como você pensa? Como jovem, que só faz aquilo que pode tirar o proveito? Ou como senhor da história, que cuida a planta, independente de tirar vantagem? Convido você a refletir sobre isso. O que poderia fazer motivado pela fé, motivado pelo amor que Deus tem por você, pela força que Ele te dá em favor das pessoas, sem levar e esperar levar vantagem. Que Deus assim te oriente. Amém. Amado Deus, agradecidos somos por teu amor e por teu cuidado. E pedimos-te, ajude-nos a sermos exemplos, exemplos como Cristo foi no nosso viver diariamente. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Que a benção do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esteja e acompanhe você hoje e sempre. Amém. Meditações diárias, todos os dias uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé. Amém. O Filho e o Espírito Santo, esteja e amanhã. Amém.